Eu nunca pensei Um jogo sem gratidão E quem amava era louco E não tinha coração Mas um dia eu te encontrei Libertei-me da solidão Se é amor ou não eu não sei Mas é esta a minha versão Da nossa canção Explicar não sei Como começou Porque é que te amei E a vida mudou Vivia na escuridão Te postes a luz sem fim Abristes meu coração Ficastes dentro de mim Porque um dia eu te encontrei Libertei-me da solidão Se é amor ou não eu não sei Mas é esta a minha versão Da nossa canção Agora sou tu e eu Os dois de mandada Na praia calada Olhando as ondas Olhando as ondas do mar É só o que é preciso Para amar Porque um dia Porque um dia eu te encontrei Porque um dia eu te encontrei Libertei-me da solidão Se é amor ou não eu não sei Mas é esta a minha versão Da nossa canção 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 Da nossa canção